As imagens desta câmera de segurança mostram o exato momento em que o agressor, com um pedaço de pau nas mãos, se aproxima do índio que estava parado na calçada. Eles conversam e logo em seguida, o homem começa a agredir Marcondes, de 38 anos, que estava de costas para ele. Foram várias agressões seguidas. O suspeito deixa o local, mas ao notar que o indígena estava ainda consciente, corre de volta e começa a bater mais uma vez. Essas imagens vão agora ajudar nas investigações. Apenas três testemunhas sabem sobre o caso. Elas foram ouvidas pelo delegado responsável de Balneário Pissarras, no litoral catarinense. Uma delas revelou à nossa equipe o motivo da agressão. Eu vi o índio caderno de chão quando cheguei perto dele e perguntei para ele o que você fez com o cara. Ele falou assim, não, eu dei uma palada nele porque ele mexeu com o meu cachorro. A imagem mostra o animal próximo ao suspeito. Quando ele inicia as agressões, note que o cachorro se distancia. As testemunhas que viram a agressão tentaram correr atrás do homem. O cara e eu, nós tentamos pegar ele e ele fugiu. Eles tentaram correr atrás do suspeito? Tentamos correr atrás dele e ele fugiu. Marcondes Nambla tinha 38 anos. Era um dos líderes da reserva indígena de José Boatês, no Vale do Itajaí. Ele foi levado ao pronto-atendimento de Penha depois das agressões. Foi transferido para o Hospital Marieta, em Itajaí, mas morreu na manhã desta quarta-feira. Ele aguardava se tornar professor efetivo da rede pública de ensino, depois de ser aprovado no concurso da Secretaria de Educação do Estado no ano passado. O professor Marcondes Nambla, ele é licenciado em Licenciatura Intercultural Indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi aluno da primeira turma do projeto de Licenciatura Intercultural Indígena, da UFSC. Também primeiro aluno da turma de Magistério da Secretaria de Educação do Estado, Magistério Indígena. Professor da Escola Indígena Laclanon, na terra indígena Laclanon, lá em José Boatê. Um brilhante orador, um brilhante pesquisador, uma liderança jovem, promissora e já atuante. Exercia o importante cargo de juiz da terra indígena Laclanon, do povo indígena Xoclém. Marcondes e outros 11 índios vieram para o litoral de Santa Catarina para trabalhar como ambulantes nas praias, principalmente em Penha. Eles chegaram no dia 28 de dezembro e iriam embora no próximo dia 10. Ele deixa esposa e cinco filhos. Ao saber da notícia, a família ficou em choque. Inaceitável, né? Como é que a gente vê uma situação dessa sem ficar chocado também? E outra, a atitude dele voluntária de ir lá e querer fazer. Quer dizer, ele foi premeditadamente para dar a paulada e atingir diretamente na cabeça, nas costas. E aí, sim, claro que tem que ser investigado, tem que ser punido o responsável, porque uma situação dessa é inaceitável, né? Em sã consciência, como é que um cidadão vai praticar um crime desses, né? Olha, segundo a polícia civil, graças a essas imagens de câmeras de segurança e também há testemunhas, o agressor já foi identificado. E já, já a gente volta a falar desse caso do índio assassinado aqui no Balanço Geral, inclusive com imagens aí de familiares inconsoláveis com a perda. Também não seria por menos, né? Uma mulher morreu em um incêndio na...